Muito bom dia pra você, 8 horas 29 minutos, hoje é quinta-feira, dia 13 de setembro e tá no ar mais uma edição do TV Mar News, sejam muito bem-vindos. Lembrando que você acompanha o nosso programa pela internet com muita qualidade no endereço www.gazetaweb.com, também no nosso canal no Youtube, pela nossa página no Facebook e é claro, utilizando o aplicativo da TV Mar, baixe o nosso aplicativo, é de graça, assim você consegue acompanhar toda a nossa programação e nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais que já estão aí na telinha pra você. São 8 horas 30 minutos, vamos ver como é que está o tempo na manhã desta quinta-feira, nas imagens dele, Márcio Andrei, veja aí que já faz um calorão, tempo muito bom e ainda hoje a previsão do tempo com a modelo jornalista Polany Santos e eu lembro sempre a vocês com muito carinho que o TV Mar News é um oferecimento à Pivida, 25 anos no ar, saúde e odontologia e vamos começar o programa de hoje com o Fernando Palmeira que está ao vivo já tratando de política, as eleições estão se aproximando e quem chega agora ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira, é ele. Muito bom dia pra você, Fernando. Bom dia, meu querido Mauro Vedequim, um abraço pra você, pra toda a nossa equipe, pra você que nos assiste, bom dia, um abraço, continue com a gente, obrigado pela audiência, é isso mesmo, vamos falar de política e falar de turismo. Márcio Alconvencio Vistro Bureau e todas as entidades representativas do setor turístico de Alagoas vão recepcionar hoje pela manhã, daqui a pouco, logo mais às 9 horas, o candidato a governador do estado, Fernando Collor, que vem ouvir todas as representatividades do setor turístico e também falar dos seus planos, do seu projeto, como está o seu programa de governo, caso eleito a governador do estado, para esse setor tão importante de desenvolvimento. Alagoas vocacionada para o turismo e nós estamos aqui exatamente num dos mais belos cartões postais do receptivo turístico de Maceió. Nós estamos no antigo Hotel Alteza Jatiuca, hoje Hotel Jatiuca, olha lá o portal, o portal que dá pra o mar, é um dos poucos hotéis do Brasil e aqui de Alagoas que tem acesso direto à praia. Aqui não há pista, não há rodovia que ultrapasse ou que venha transpassar aqui o interior desse hotel. Temos também a preservação ambiental adiante com a Lagoa da Anta, a Lagoa da Anta está logo ali antes do mar, depois a praia e esse mar belíssimo, verde e azulado de Maceió, águas teptas, mornas, hoje principalmente com o dia encoberto, ensolarado, propício para o turismo, turismo sempre verão em Maceió e em Alagoas também. A Abave, a ABH, a Bragete, a Brasel, sindicatos da categoria dos trabalhadores e também dos empresários do setor da hotelaria, bares e restaurantes similares do receptivo turístico para recepcionar. Fernando Collor, que vai estar aqui dentro de mais alguns instantes para escutar, para ouvir o setor, os reclamos do setor e fazer aqui com esse setor tão importante, tão vital para a economia de Alagoas que é o turismo, também passar todo o seu programa de governo. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira aqui do Jatiuco Hotel, nesse primeiro momento com o Mauro Vedequim na nossa TV Mar, pelo TV Mar News. Daqui a pouco a gente volta dando enfoque a esse encontro do candidato ao governo do estado, Fernando Collor, com o trade turístico de nossa terra. É com você, meu querido Mauro Vedequim. Muito bem, o Fernando Palmeira trazendo ao vivo aí notícias, já já ele volta com outras informações, lembrando sempre que ontem foi a vez da participação do governador Renan Filho, candidato à reeleição e hoje o candidato do PTC, Fernando Collor. Agora vamos mostrar uma reportagem feita com muito carinho pelo Fernando Palmeira, que trata do setembro dourado. Você já ouviu falar? Vamos ver detalhes na reportagem dele, Fernando Palmeira. Acompanhe. A Associação de Pais e Amigos dos Leucêmicos de Alagoas Apala faz uma convocação, um convite a todos em geral, a sociedade alagoana, para participar de uma grande, importantíssima campanha, que é o Outubro Dourado. É uma campanha de conscientização e prevenção ao combate ao câncer infanto-juvenil. Roberta Fernandes está aqui conosco, é coordenadora do programa de diagnóstico precoce de câncer infanto-juvenil da Apala e nos fala desse momento, inclusive do momento do lançamento, que está acontecendo no auditório aqui da instituição. Isso. Essa campanha é coordenada pela CONIAC, que é a Confederação Nacional das Instituições de Apoio à Criança com Câncer. É um movimento feito em todo o Brasil, em que a gente aproveita toda essa mobilização para alertar a comunidade geral, como também a comunidade médica e de outras áreas de saúde, para ficar atento aos sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Esses sinais e sintomas, eles são bem semelhantes às doenças comuns da infância. Então, a permanência desses sinais e sintomas, como febre, palidez, fraqueza, falta de apetite, são os principais sintomas e sinais que a gente tem que estar atento. Então, esse é o nosso momento de deixar esse alerta para a comunidade como um todo, para que a gente possa mudar o destino desses pequenos pacientes. Então, para isso, a gente convida todos a se engajar. Como é que está a programação do lançamento a partir desse momento aqui? Então, o lançamento foi feito em nível nacional, através da CONIAC, com o start a partir dos primeiros dias de setembro. A gente também vai ter uma ação muito importante no Congresso Acadêmico da Uncisal, no período do dia 27 de setembro, teremos uma manhã inteira voltada para a questão do diagnóstico precoce, infanto-juvenil, onde vamos ter palestras importantes, mobilizações, panfletagem, esclarecimento à comunidade como um todo dos sinais e sintomas do câncer. E a Pala também estará lá com o stand, até comercializando os produtos que são feitos na oficina de artes, para angariar recursos para os trabalhos que são desenvolvidos pela instituição. Os números saltam os olhos de previsão para o número de câncer infanto-juvenil no Brasil e, particularmente, aqui em Alagoas. Daí a importância dessa conscientização para que todos participemos, conhecendo de perto a realidade, a prevenção e buscar também, no momento do diagnóstico, a cura. Como é que está sendo ou que deve ainda melhorar a participação de todos? Então, nós temos uma grande mobilização que começou em 2008, que é o Programa Diagnóstico Precoce do Câncer Infanto-Juvenil, onde é um CISAL, em parceria com a Pala e com todo o apoio do Instituto Ronald McDonald, estamos desenvolvendo essas atividades, capacitando os profissionais da Estratégia Saúde da Família a reconhecer precocemente os sinais e sintomas do Câncer Infanto-Juvenil e isso tem trazido para a gente uma grande diferença. A saber, reduzimos em 61% o tempo da trajetória do paciente no início dos seus primeiros sinais e sintomas para começar o tratamento. Para a gente, isso é uma grande vitória. A gente está trazendo uma outra realidade para o nosso Estado. É bom sempre lembrar as ações da Pala, que abriga aqui muitas vezes mais de 500 crianças e jovens e ainda dá o apoio, o acolhimento aos familiares, principalmente famílias carentes que chegam do interior do Estado. Isso, exatamente. Nós temos um corpo funcional, contamos com a participação de assistentes sociais, psicólogos, brinquedoteca com a pedagoga que coordena essas atividades, junto à sala de aulas, junto ao brincar de forma lúdico-pedagógica e isso, com certeza, diminui o impacto da doença na vida das crianças e dos familiares. Como fazer aqueles que têm condições de participar, inclusive como voluntários e doações? Bem, a Pala é a única instituição no Estado que presta esse tipo de suporte para a criança e para o adolescente e também para os seus familiares. Então, pode procurar a sede institucional, que fica na gruta, ou através do telefone 21-22-9400, onde pode se inscrever também como voluntário através do nosso site e isso faz com que a gente possa fazer a triagem desses voluntários, trazer para uma capacitação, para que entenda qual é a missão institucional, qual a missão também do nosso Estado, não vou falar só de a Pala, mas vou falar também de Estado, porque a gente tem que desenvolver em parceria com o Estado, contribuir e juntar forças para que essa assistência, ela seja a mais completa possível. Quando todos se unem, a força fica inquebrantável. É importante que todos nós participemos na medida das nossas condições, mas uma atenção que você deve ter um pouco da sua vida aí, dos seus afazeres, para dar a sua contribuição. Toda contribuição é importante em ações como essa para apolher, tratar, curar o câncer infanto-juvenil, que fica aqui em Alagoas, em Maceió, sob a responsabilidade da Pala. É fácil encontrar, fica logo depois do hospital, na entrada, por trás do Hospital do Açúcar, aqui no bairro do Farol, a sede da Pala. De onde falou o Fernando Palmeira, com as imagens de Chico Nogueira, para a TV Mar da Organização, Arnudo e Melo, no Canal 25 da NET. Está aí, muito obrigado ao nosso querido Fernando Palmeira. Você também pode contribuir fazendo a sua parte neste Setembro Dourado. Quero agradecer demais a você que está chegando agora à telinha da TV Mar. Olha, gente, está publicado no Diário Oficial do Município o projeto de lei para regulamentação do transporte remunerado de passageiros por aplicativo. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer o Vitor Santos. Vitor, muito bom dia. Queria que você se apresentasse para os nossos telespectadores, né? Uma vez que você faz um trabalho aí muito interessante lá na SMTT e a gente precisa te apresentar antes de falar deste projeto de lei. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado a todos. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Na realidade, o trabalho na SMTT do jurídico é um trabalho de sal, né? As pessoas sentem o gosto, mas não vê. Mas é um trabalho qual especificamente viemos hoje aqui tratar sobre os assuntos das plataformas de aplicativo, né? Originariamente para a questão do transporte individual de passageiros. Isso surgiu, evidentemente, tendo em vista que surgiu uma lei, né? A Lei Federal 13.640 de 2018. Essa lei, ela veio abraçar, de certa forma, o transporte por aplicativos que até então existia uma discussão jurídica sobre a constitucionalidade, sobre a legalidade desse tipo de transporte dentro dos municípios. Estou falando em termo nacional. Perfeito. Importantíssimo isso. E nessa questão aí, a Câmara Federal, o Congresso Federal aprovou essa lei e ficou a cargo dos municípios regulamentar. Importante pontuar que o município de Maceió é um dos primeiros municípios já a fazer essa regulamentação, tendo em vista que nós temos um transporte dentro da capital diversificado e faz importante prevendo para que não haja uma concorrência desleal que haja regulamentação. Então, naquilo que a Lei Nacional 13.640 nos permitiu regulamentar, nós regulamentamos restringindo, evidentemente, e cuidando de algumas situações de segurança para que o passageiro possa ter acesso a esse transporte de uma forma de qualidade e, evidentemente, com segurança. Quais são os principais pontos que você pode destacar para a gente, Vitor, desse projeto de lei? Olha lá, até então não havia restrição. Todos poderiam, as restrições impostas, por exemplo, para ser motorista de aplicativo, hoje nós temos alguns famosos, temos o Uber, a 99. Então, para ser motorista Uber, a 99, a exigência apenas era com relação à plataforma. Ser maior, categoria B. O que a gente fez agora na lei é, evidentemente, respeitando o que diz a Constituição, o que diz o CTB e essa lei federal 13.640. Nós estipulamos o caso agora, você tem que ter a categoria B, também tem que estar na habilitação lá, que está habilitado para transporte remunerado, que é um diferencial, porque quem faz transporte remunerado tem que passar por um teste psicotécnico, uma avaliação médica mais acurada da situação para poder estar apto. Além disso, também, o motorista tem que estar com antecedentes criminais, sem antecedentes criminais, estadual e federal. E isso faz com que quem está pegando esse transporte e usufruindo tenha mais segurança, sabendo que a pessoa que está ali, ela passou por um teste avaliativo, o veículo possui seguro, o chamado seguro de pivate, ser maior, evidentemente, quem tem habilitação vai ser maior, aqui no nosso estado maior não pode, diria, nem dirigir de menor. Então, esses foram alguns requisitos chaves que nós, evidentemente, vemos como necessário para que pudesse o motorista ser habilitado. Não só esse, mas também o CRLV, que é o documento do veículo licenciamento anual em dia, que isso vai também marchar com relação à tributação. Então, todos esses com relação ao motorista. Evidente também que nós, que se trata de um serviço pela plataforma, que então, assim, abrange motorista e abrange a empresa. Então, também, vemos a necessidade, nesse sentido, de regulamentar também. Hoje, o que acontece? Nós colocamos uma pólice de seguro. Uma pólice de seguro para a empresa do aplicativo, a plataforma, de até R$ 50 mil. Já que o município não será, evidentemente, responsabilizado por algum dano, evidentemente, acontecendo um dano, o passageiro estará coberto com essa pólice de seguro no valor de até, no mínimo, quer dizer, de R$ 50 mil. Também tivemos o cuidado na questão do veículo. Veículo com idade, no máximo, de 8 anos. Também, com relação a, além da idade de 8 anos, veio com 4 portas, com manutenção em dia, com ar-condicionado, se tiver fumeiro, respeitando a legislação. Então, esses foram alguns cuidados que também fizemos. Lembrando que o transporte por aplicativo, por plataforma de aplicativo, ele só deve ser, as chamadas só podem ser por aplicativos. Porque, fora disso, nós temos uma outra modalidade de transporte, que é o táxi. Então, é importante nós diferenciarmos isso, para que não haja, os serviços, em tese, são diferenciados. Até porque, por exemplo, o táxi é uma permissão que passa por licitação, e já o outro é um transporte, não que seja desvalorizado por isso, mas é um transporte aberto. Evidentemente, vai preencher requisitos. Importante lembrar que o motorista terá que levar esse veículo a SMTT. O veículo passará por uma vistoria. Após essa vistoria, em tese, ele estará apto. A empresa também terá que fazer um canal de informação 24 horas, junto à SMTT, para que nós possamos ter o controle das viagens, sabendo onde é que aquele veículo está. Enfim, e isso tudo é para cooperar com a segurança, evidentemente, e fazer com que haja uma prestação de serviço de qualidade. Porque até então, assim, quando a coisa não é fiscalizada, quando não há um olho ali próximo, infelizmente, há a tendência de acontecer irregularidades. Então, pensando nisso, a SMTT resolveu de imediato já regulamentar. Acreditamos que a Câmara também... É isso que eu queria lhe perguntar, Vitor. Então, como é que fica agora, só para a gente explicar para os nossos telespectadores, o passo a passo até a efetiva implementação. Vai à Câmara agora, né? Justo. A SMTT já fez a parte dela, que foi elaborar, elaboramos para a lei, junto com a Procuradoria-Geral do Município. Foi submetida ao gabinete do prefeito. O prefeito já verificou, inclusive já publicou, já concordou com as questões que estão ali. Agora, ela já foi para a Câmara de Vereadores. E aí, agora, cabe ao presidente da Câmara de Vereadores pautar, né? Colocar na sessão e aí deliberar sobre ela, que é, evidentemente, que é um projeto. E ele pode ainda haver alterações. Ele vai ser discutido com a Câmara e nós, evidentemente, estamos abertos para tratar sobre qualquer assunto, derimir qualquer dúvida nesse sentido. Claro. Aí há uma expectativa para que isso aconteça? Já... Olha, eu não posso falar em tempo, porque aí não depende do Poder Executivo, nem da autarquia, no caso da SMTT. Acreditamos que, por ser uma questão de interesse do município, de todos, até por uma questão de segurança, repito, de um controle dos motoristas, ter mais confiabilidade ao passageiro, enfim, eu acredito que a Câmara irá pautar esse projeto o mais rápido possível. Não, evidentemente, que a Câmara tenha outras pautas. Em tese, eu não posso aqui dizer qual seria o dia. Mas a expectativa é que os vereadores, claro, não vão fechar os olhos para algo tão importante e isso deve correr muito rápido. Eu acho importante frisar uma situação que o transporte é por aplicativo. Então, chama pelo aplicativo. Se eu sou motorista de plataforma tecnológica e passo a estar nos pontos de ônibus ou em qualquer outro lugar, pegando passageiros sem ser pelo aplicativo, eu posso incorrer em infração, tanto do CTB, quanto da própria Lei 6.466, que é uma lei municipal que prevê o transporte irregular com várias penalidades. Convém também esclarecer que o próprio Ministério Público já falou com relação ao transporte irregular. Hoje, existe uma tese para se criminalizar o transporte irregular de passageiros aqui do município. A gente já enfrenta uma luta, assim, se eu não sou táxi, eu posso ser Uber, eu posso ser 9-9, eu posso ser motorista de plataforma tecnológica, eu vou ser motorista escolar. É importante estar inserido em uma dessas e não, evidentemente, competir para transporte irregular. É muito importante a gente frisar isso, porque é uma tecla que nós vamos batendo para poder a gente tornar o mercado na área do transporte dentro da conscrição de Maceió competitivo e bom para todos, evidentemente. Muito bem. Agradeço demais, Vitor, a sua presença. Obrigado por esses esclarecimentos. Tenho certeza que vai fazer bem para todo mundo, para a Prefeitura, para a sociedade, que é realmente o que importa. Volte mais vezes aqui e leve um abraço, Antônio Moura. Obrigado. Um abraço também para vocês. Bom dia a todos. Gente, agradecendo mais uma vez ao simpático Vitor fazendo aí esses esclarecimentos. Antes a gente vai para o primeiro intervalo de hoje. É rapidinho e eu volto já já com outras notícias. Olha aí, 8 horas e 49 minutos.